A Comissão de Educação deu parecer contrário a três projetos de lei. Um deles foi o cartão escola proposto pela vereadora professora Marisa de Sado PT. O cartão permitiria que pais de alunos comprassem material em papelarias conveniadas. A parlamentar já havia apresentado o projeto em 2013. Ele passou pelo plenário, mas foi vetado pelo prefeito. Na época, a Câmara manteve o veto. O que nós estamos questionando é sobre a interferência do Legislativo na ação do Executivo. O Executivo tem um planejamento, tem um trabalho já executando nessa área de distribuição de material escolar e a Câmara não pode interferir nisso aí. Os parlamentares também são contra projetos do vereador Tico Emerson, do PT do B. Um institui a Semana de Valorização da Família. O outro cria o projeto Trânsito Seguro nas Escolas. Ninguém é contra a valorização da família. Nós vamos parecer contrário pelo seguinte. Porque a escola tem um trabalho transversal. Todos os temas relevantes à sociedade são discutidos e debatidos dentro da escola, em todas as disciplinas. A gente chama isso de transversalidade. Então, nós não somos contra a valorização da família. Mas você não pode gestar a escola. É semana disso, semana daquilo, outra semana daquilo. Falta semana para tanta coisa aqui na Câmara. Então, acho que a Câmara, quando legisla, tem que racionalizar mais um pouco para entender que a escola tem um planejamento. Não pode ficar enfiando goela abaixo coisas dentro da escola que não é de competência da Câmara. Semana de Trânsito, semana de Família, semana de Sexualidade, semana daquilo. Então, eu acho que a escola já tem esse planejamento, essa transversalidade dentro das suas unidades escolares. A Câmara, semana daquilo. A Câmara, semana daquilo. A Câmara, semana daquilo. A Câmara, semana daquilo.